Olá, bom dia. O ministro do trabalho e emprego, Manuel Dias, vai apresentar a regulamentação do programa de proteção ao emprego. O objetivo do programa é estimular a permanência dos trabalhadores em empresas que estão passando por dificuldades financeiras temporárias. A proposta permite a redução da jornada de trabalho em até 30% com complementação dos rendimentos pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vamos acompanhar. E também o nosso representante do Ministério do Planejamento, por favor. Completando o comitê, o representante do MIDIC também, do Ministério da Indústria e Comércio. Estamos ao vivo e vamos acompanhar o início da apresentação sobre a regulamentação do programa de proteção ao emprego, o PPE. O objetivo do programa é estimular a permanência dos empregados em empresas que estão passando por dificuldades financeiras temporárias. A proposta permite a redução da jornada de trabalho em até 30%. O Fundo de Amparo ao Trabalhador vai compensar a perda salarial em 50%. Vamos chamar o Márcio Borges, que é o diretor de emprego e salário do Ministério, para fazer a apresentação dos critérios. Bom dia a todas as autoridades presentes, ao Ministro do Trabalho e demais. sucintamente tem uma breve apresentação que está posta aí em tela. Nós temos hoje a divulgação dos critérios, está sendo assinado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. Quais são os critérios que permitirão que empresas e trabalhadores possam aderir ao programa? Bom, é um cenário rápido, breve, são quatro apresentações. Qual é o critério principal? Empresas em dificuldades econômicas e financeiras que esgotarem a utilização de bancos de hora e períodos de férias, inclusive coletivas, poderão se utilizar do programa. E a primeira exigência necessária para adesão ao programa seria a celebração de acordos coletivos específicos para o programa. Um acordo celebrado entre sindicatos representativos, prevendo redução de jornada de trabalho e salários. O critério mais específico que permitirá que as empresas possam aderir ao programa está brevemente identificado numa fórmula, numa observação de dados do Cajete, em que vai ser verificado nos últimos 12 meses, contados do mês anterior à solicitação de adesão ao programa, empresas cujo índice líquido de emprego seja de até 1%. O que a gente quer dizer com isso? Que nós vamos observar o comportamento de mercado de trabalho, o comportamento das admissões e das dispensas das empresas. Então, nós temos uma fórmula específica que a gente identificou como um indicador líquido de emprego de cada empresa, em que vai ser observado a diferença entre as admissões e desligamento nos últimos 12 meses, que será dividido pelo estoque de empregados relativo a 13 meses anteriores. Se esse resultado for menor que até 1%, as empresas já estão previamente candidatas a aderirem ao programa. Lembra os senhores que a primeira e necessária condição para isso é termos um acordo coletivo de trabalho específico entre os patrões e os empregados. Existem também, nos próprios critérios, alguns mecanismos em que ensejam a possibilidade de que empresas que possam se manifestar, para que essas informações sejam subsídios a ser levados para o comitê, para que novos critérios possam ser definidos. Vai haver situações de empresas que não estão adequadas a esse indicador. Nesse momento, a gente coloca a observação que empresas que não se enquadrarem nesse critério podem encaminhar informações adicionais da sua situação de dificuldade econômico-financeira, que vão servir de subsídios para encaminhamentos de novos critérios ao próprio comitê. Basicamente, o critério geral é análise do comportamento de emprego, em que a gente tem um referencial que o índice líquido de emprego tem de ser menor do que 1, mas admite-se a hipótese que as informações adicionais que as empresas possam trazer sirvam de novos subsídios que serão encaminhados para o comitê tomar novas decisões e, se for o caso, até registrar novos critérios. Como é que ocorre esse processo de habilitação? Bom, inicialmente, como eu havia dito, empresas e sindicatos vão celebrar o acordo coletivo de trabalho específico para adesão ao programa. A empresa solicita o registro desse acordo e anexa a relação dos trabalhadores nominais, a relação nominal dos trabalhadores no sistema do mediador. Então, é um processo feito pela internet. Nós colocaremos, já tem à disposição dos senhores, o sistema mediador do Ministério do Trabalho, em que esse acordo celebrado específico para adesão ao programa deverá ser registrado nesse sistema. Nós também estamos colocando também pela internet o acesso a um formulário que a gente está chamando de solicitação de adesão ao programa, que estará acessível no portal Mais Emprego, na página maisemprego.mte.gov.br. De posse desses dois registros, a empresa vai providenciar aí, vai receber um protocolo do sistema do mediador, vai juntar cópia dessa documentação e vai encaminhar para o Ministério do Trabalho. Está aí logo mais no item 4, a empresa para protocolo e formalização do processo de adesão, entrega o registro do sistema mediador e o comprovante lá de que foi feita a solicitação de adesão ao programa e demais documentações necessárias. Isso é entregue aqui no Ministério do Trabalho. E aí nós temos o papel da Secretaria Executiva do Comitê, que vai receber o processo, efetuar rotinas preparatórias da sua competência e encaminhar para a Secretaria de Relações e Trabalho. É o momento em que a Secretaria vai avaliar se o acordo celebrado, o acordo coletivo, está aderente ao programa. O item 6, a Secretaria de Relações e Trabalho, avalia as condições do acordo, se estão aderentes ao programa, registra no sistema mediador e retorna o processo para a Secretaria Executiva para análise das solicitações. A Secretaria Executiva defere este acordo, emitindo o termo de adesão, informa a empresa e a Caixa. A Caixa vai ser o nosso agente pagador desse processo. Isso quer dizer que os nossos empregadores vão ter de ter algum acordo com a Caixa Econômica, está no próximo item, em que a empresa vai se dirigir à agência da Caixa Escolhida para Relacionamento, do PPE, e vai, a partir de então, superada essa questão que eu diria que é menos burocrática, é mais questão de informática, ela vai enviar mensalmente um arquivo de dados dos beneficiários do PPE para análise do comitê e informação à Caixa. A Caixa vai realizar rotinas operacionais de pagamento e liberação de recursos às empresas, Caixa solicita transferências de recursos ao Ministério, Caixa recebe e acredita recursos às empresas para pagamento dos benefícios aos empregados mediante folha de salários. E, posteriormente, nós vamos ter informações de todos os trabalhadores que estão aderentes ao programa e às operações. A Caixa vai apresentar ao MTE a prestação de contas anual que vai ser analisada. Então, basicamente, a necessidade dos empregadores é terem, junto com os trabalhadores, é terem um acordo formalizado, registrado no sistema mediador, preenchido o formulário de adesão ao programa. Isso vai ser encaminhado para o Ministério, que, estando aderente, será comunicado à Caixa e, no próprio formulário de adesão, os empregadores já vão indicar qual agência da Caixa que eles vão ter o relacionamento. E, a partir de então, existe um processo de troca de informações mensal, em que os empregadores vão mandar a folha mensal para o Ministério do Trabalho, que será autorizada para pagamento na Caixa Econômica. Algumas estimativas feitas com apoio dos colegas do planejamento, nós temos alguns cenários, obviamente que isso vai ser mais debatido, mas nós temos uma referência muito lógica, e eu chamo a atenção dos senhores, que se uma estimativa breve, que se nós fôssemos pagar 50 mil trabalhadores no programa PPE, nós teríamos um gasto de 112 milhões e 500 mil reais, no período de seis meses. Se esses trabalhadores estiverem aderentes ao programa seguro-desemprego, no caso, a bolsa de qualificação, que vocês costumam chamar de lay-off, o gasto seria de 259 milhões de reais. As estimativas estão feitas com base em que? Os trabalhadores recebem um salário de 2.500 reais, um salário do PPE, nós temos aí uma previsão de um aporte de até 50% por parte do programa, da redução, seria a responsabilidade do programa. Então, um salário de 2.500, no salário do PPE, ele ficaria em torno de 2.125 reais. A redução de 750 reais seria bancada até 50% pelo programa, que daria 375 reais. Então, nós teríamos aí, com o PPE, 112 milhões e 500 mil de gastos, mas teríamos também um processo de arrecadação de 181 milhões, pensando em questões previdenciárias e de fundo de garantia. Observando que no bolsa de qualificação, no lay-off, a interrupção do trabalho não enseja o pagamento de contribuições acessórias. No caso do PPE, nós estamos com a redução da jornada de trabalho, com redução de salário. Os trabalhadores estarão empregados, nós teremos também um processo de arrecadação também. Então, basicamente, o cenário que foi posto aí é para mostrar que é um programa novo, que traz um indicativo interessante, na medida que um gasto com o PPE custaria 112 milhões, e se esses trabalhadores fossem demitidos, eles estariam gerando um custo de 259 milhões para o programa de seguro-desemprego. É só isso. Dirijo a palavra ao ministro. Obrigado. Vamos passar agora, então, a assinatura da resolução que permite o funcionamento do programa de proteção ao emprego. Obrigado. 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 Eu queria dar um bom dia a todas e um bom dia a todos. Queria saudar aqui o ministro interino, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Laudemir André Miller, o Ivan Ramalho, que é o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Exterior, o Arnaldo Barbosa de Lima, chefe da Assessoria de Economia e Adjunto do Ministério do Planejamento. Queria saudar aqui o José Calixto Ramos, presidente da Central Sindical, e representa aqui os trabalhadores brasileiros, e também cumprimentar aqui o presidente da Anfávia, Luiz Moan. Saudar também aqui a presença do nosso deputado federal, do nosso partido, PDT, da Goberto. Saudar o nosso secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Ibiapina. Saudar o secretário-executivo do Comitê do Programa de Proteção e Emprego, o nosso companheiro também, Giovanni Queiroz. Saudar todos quantos nos prestigiam neste ato, funcionários dos diversos ministérios, a imprensa, jornalistas, fotógrafos. E eu queria iniciar a minha fala, primeiro, agradecer a ação empreendida pelos funcionários, dos ministérios que constituem o Comitê do Programa de Proteção e Emprego. Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Emidic, Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem como tarefa coordenar esse comitê. Foram fixados pela presidenta Dilma 15 dias para que nós regulamentássemos a medida provisória, e em 13 dias, trabalhando de outubro a mente, os técnicos, os representantes desses ministérios, elaboraram os documentos desse importante documento, que é representativo de um momento de dificuldade e que o governo, com ele, pretende dar a sua contribuição, juntando os setores representativos dos trabalhadores e da produção. Foram dias de muito trabalho e não completamos os 15 dias, porque os 15 dias seriam amanhã. Então, nós antecipamos, dada a urgência que entendemos, e da rapidez com que nós queremos implementar a implantação deste programa, que, como já foi por muitos contemplados, como um programa que realmente vem atender, num momento de dificuldade, aquilo que é fundamental para o nosso governo. Primeiro, a manutenção do emprego. Os trabalhadores contemplados por este programa terão redução de cargo horário e redução salarial, e o governo vai pagar parte dessa redução, 50% da redução, e, com isso, manter os trabalhadores em pleno emprego, sem perda das vantagens das contribuições que permanecerão. É um programa que já, a longa data, havia sido discutido, quando, da eclosão da crise mundial, crise financeira, a própria OIT indicou aos países europeus a aplicação, a adoção deste programa. Aqui mesmo, no Brasil, em 2012, creio eu, no 2013, estiveram, na Alemanha, uma comissão representativa dos trabalhadores e dos empregadores, para fazer uma avaliação deste programa, lá na Alemanha, onde havia sido feita a sua aplicação. As manifestações que, até agora, nós temos recebido, é de quase unanimidade, tanto por parte da representação dos trabalhadores, quanto da representação dos empregadores. E este programa, além da manutenção do emprego, privilegia também um ato, uma ação, que é muito importante também no nosso governo, que é o diálogo social. Para que o programa seja implementado, para que as empresas possam solicitar a sua inserção neste programa, tem que haver um prévio, um prévio entendimento, um acordo coletivo específico entre trabalhadores e empregadores. A partir daí é que inicia a possibilidade das empresas acessarem e requererem o benefício deste programa. E também ele, como eu disse, já dá condições para que as empresas possam promover programas de recuperação econômica e financeira. Então, o governo aposta muito nesse programa. Acho que o momento está merecendo a execução de um programa deste porte. E nós, como coordenadores, e também cabendo ao Ministério do Trabalho, à sua Secretaria Executiva, nós faremos com que todas as ações necessárias nós vamos desenvolvê-las. Claro que para isso vamos continuar. O comitê se reunindo tantas vezes quantas forem necessárias. Os técnicos que elaboraram todos esses documentos vão fazer parte permanente de discussões que vão surgir. Na medida em que nós estamos implantando um programa sem precedentes no Brasil, muitas dúvidas ocorrerão, muitas empresas haverão de, por não terem sido contempladas com as normas estabelecidas, entenderem que terão direito e que certamente buscarão o nosso comitê, o comitê do PPE, para que possam ser estudadas, possam ser analisadas as suas propostas. Então, esta oportunidade, eu creio que nós devemos aproveitá-la bem. Porque o Brasil vive um momento de dificuldade, mas entendemos que nós poderemos superá-las com facilidade, se não tão quanto queremos, mas os indicativos da nossa economia, os investimentos programados para este ano, tanto por parte do governo, como por parte dos empresários, são locações de recursos altamente representativos. Nós temos aí, no campo da agricultura, a presidenta já lançou o plano de financiamento, que implicará no uso de 182 bilhões de reais para este ano. O Ministério do Trabalho, que é gestor do Fundo de Garantia Tempo de Serviço, faz este ano um investimento recorde. Nós vamos investir na economia, os trabalhadores, mais especificamente, vão investir na economia, em torno de 130 bilhões de reais. 84 bilhões para a população de baixa renda, mais 9 bilhões, que é concessão de prêmios para os adquirentes da casa própria, para abatimento da sua dívida ou da sua prestação. Nós temos um novo programa, que é concedido aos contribuintes do Fundo de Garantia, que receberão agora a oportunidade de uma faixa de até 400 mil reais para aquelas famílias que têm uma renda familiar acima de 5 mil reais, possam ser contemplados. Temos ainda os investimentos do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia, 10 bilhões estão sendo investidos em programas e projetos do BNDES, mais em torno de 12 bilhões para saneamento básico, mais 10 bilhões em torno disso para a mobilidade urbana, e além dos investimentos que o FAT, que este ano deve repassar por força constitucional para o BNDES, em torno de 17 bilhões de reais. Além de 25 bilhões de reais que estão no mercado, enfim, são recursos representativos e que certamente vão colaborar para a retomada da capacidade de investimento e, por vias de consequência, a geração de emprego. Só os investimentos que nós estamos fazendo em nome dos trabalhadores para a construção da casa própria representam a geração de 3 milhões e 700 mil novos postos de trabalho. Além da parceria pública-privada nas áreas de rodovias, ferrovias, portos e outras áreas que nós esperamos que, no decorrer desse segundo semestre, o Brasil retome a sua capacidade. Um país que gerou 23 milhões de novos postos de trabalho. Um país que inseriu 51 milhões de pessoas pobres e de pobres na classe média no mercado consumidor. Um país que incluiu milhões e milhões de brasileiros através das políticas públicas de distribuição de renda. Nós estamos com problemas na nossa transmissão. Você estava acompanhando ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, ele que assinou a regulamentação do Programa de Proteção ao Emprego, o PPR. Eu queria dizer que teremos também ainda a segurança, para nós que somos executores desse plano, a comissão que vai ser construída entre trabalhadores e empregadores, que vão acompanhar a execução do programa, vão fiscalizar o programa, que certamente vão contribuir enormemente para o sucesso deste projeto. Então, eu queria agradecer a todos, reiterar aqui o agradecimento a todo esse pessoal que se dedicou aí, perdendo sono, dormindo pouco, mas que certamente apresentaram uma proposta que é passível ainda, de alterações do nosso comitê, tantas vezes quantas forem necessárias, nós vamos convocá-lo para adequar este programa, que por ser um projeto inicial, pela primeira vez aplicado aqui no nosso país, certamente teremos necessidade de adequações, de modificações, mas sempre com o objetivo maior, que é a manutenção do emprego. Muito obrigado a todos. Eu queria passar a palavra agora para uma manifestação do nosso Calisto, representando aqui os trabalhadores. Sr. Ministro, permitam-me não repetir os nomes, meus companheiros que acompanham a mesa, companheiros e companheiras do plenário, dirigentes sindicais, assessores, advogados, enfim. Como o meu companheiro Omar fala sempre, cumprimentar essa dileta plateia. Bom, nesta hora, é importante nós refletirmos um pouco que é muito difícil numa mesma sentada patrões e empregados nós encontrarmos um denominador comum. Nesse caso do PPE, não foi muito difícil porque todos estavam imbuídos na tentativa de suavizar um pouco as oportunidades que não são das melhores oferecidas em cada crise. como é normal, o menor indício de crise, a primeira medida tomada pelo empresário é reduzir o número de empregados. e normalmente eles são dispensados apenas o empresário usando o poder potestativo de demitir, evidentemente, cumprindo com aquelas obrigações normais da consolidação da lei do trabalho. Nesse caso, o que se espera é suavizar um pouco nesse momento de crise que nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, e encontrar regras para, havendo necessidade de reduzir o quadro de empregados, algumas possibilidades de evitar que se limita. O ideal seria que não houvesse necessidade se não houvesse crise. Mas, como nem sempre o ideal é conseguido, eu acho que nós estamos no conjunto de empresários, empregadores, governo, de modo geral, nós estamos tentando encontrar as formas possíveis para amenizar esse quadro nessa oportunidade. É bom eu salientar que não estou aqui autorizado a falar em nome de todas as centrais, mas posso também adiantar que na última reunião que nós tivemos com a presidenta Dilma, todas as centrais deliberaram pelo apoio a esse programa. Então, hoje, inclusive, estão reunidos em São Paulo para apreciar detalhes e, naturalmente, aguardando essa resolução que vai disciplinar como as empresas puderão e deverão aderir ao programa. Portanto, nós entendemos que entre demitir sumariamente e reduzir um pouco conforme está explícito no programa e nas regras para para a entrada da empresa no programa, eu acho que é preferível nós darmos um passo atrás para depois tentarmos dar dois passos adiante. É dentro dessa perspectiva que a nova central, as confederações e eu não sei se vou arriscar, mas as centrais sindicais assim entenderam e assim deram esse apoio diretamente à presidenta na nossa última reunião. O que nós aproveitamos aqui a oportunidade para nesse entusiasmo que o ministro nos ofereceu era que desses mais de 120 bilhões que está mais ou menos programado para essa investida do governo que fosse destinado um pouco, uma parte desse recurso para cuidar um pouco da própria casa, da estrutura do próprio Ministério do trabalho, que na verdade tem deixado muito a desejar quando você anda pelo Brasil afora com contatos com as superintendências. Isso envolve tanto a questão de ordem material como a questão de ordem pessoal, do ser humano, recursos humanos. então nós queríamos aproveitar exatamente essa ordem, olha, tem recursos, então se tem esses recursos, por que não dividir um pouco, por que não melhorar a estrutura? Eu, como eu disse diretamente à presidenta Dilma, que o Ministério do Trabalho era considerado um primo pobre do governo, e precisava melhorar esse tratamento, que é filho de uma mesma pátria. Então eu queria aproveitar também essa oportunidade para já pedir ao ministro esse cuidado, porque esse é o ministério que nós temos uma convivência permanente. E eu venho de uma época, como eu já vivi mais do que vocês todos praticamente, venho de uma época que o Ministério Público não tinha, na época do selo ainda, não tinha selo para pôr uma carta no correio. E outras coisas mais, que são detalhes, nós queremos ver o ministério igual a todos e demais, e nós estamos dispostos a colaborar com o ministério em tudo que for possível. Esse pragmatismo que tanto falamos, nós precisamos tê-lo de volta dentro do Ministério do Trabalho. Então, ministro, fica aqui o nosso recado e o nosso apoio, eu creio que o apoio das centrais também para esse programa. Vamos, na verdade, fiscalizar também do nosso modo. E uma das coisas principais a nosso juízo é exatamente a liberdade que tem a entidade sindical de aderir ou não ao acordo. Qualquer tipo de acordo só será feito com a anuência da entidade sindical respectiva. A nosso ver, valoriza a entidade, valoriza a instituição como um todo e ajuda naquela hora que o trabalhador era apenas dispensado e ficava correndo atrás de novos empregos. Então, nós estamos aqui mais uma vez oferecendo esse apoio em nome da nova central e eu vou arriscar ainda em nome das centrais sindicais de trabalhadores. Muito obrigado. Eu queria agradecer a advocacia que foi feita aqui pelo nosso Calixto e eu creio que pelo nível e da qualidade e da importância vai sensibilizar o Ministério do Planejamento. Nós estamos em entendimentos lá com o Ministério com relação ao concurso, com relação à melhoria da estrutura para responder a todas essas demandas. Nós dobramos o número de empregos no Brasil, nós dobramos tudo no Brasil, mas não dobramos o número do orçamento nem dos servidores, especialmente auditores fiscais para o Ministério do Trabalho. Eu passo a palavra então ao senhor Luiz Boan, presidente da Fávia, que falará em nome dos empresários. Bom dia a todas e a todos. Me permito, senhor ministro, em seu nome, agradecer o trabalho de toda equipe de governo. Eu sei que foi um trabalho muito duro e não de apenas 14 dias, que na verdade esse trabalho todo começou muito antes. Então, agradecer em seu nome a toda essa equipe e fazer um pedido ao senhor também que leve os nossos agradecimentos à presidenta Dilma pela sensibilidade e compreensão do momento em que passamos. O PPE, na nossa visão, é um instrumento, como instrumento adicional as várias ferramentas que nós já dispunhamos aqui na nossa legislação de proteção ao emprego, eu vejo não somente como instrumento adicional, mas como a adoção de um novo mecanismo com algumas características. Primeiro, moderno. Segundo, que permite aperfeiçoamentos ao longo do tempo. o fato da grande regulamentação ser feita por resolução que o senhor assinou agora, ela dá essa flexibilidade, ou seja, ela é moderna inclusive do ponto de vista de desburocratização de normas. Então, eu acho que isso é fundamental e aqui fazer um pedido ao nosso deputado Algoberto, deputado federal, que nos apoie no Congresso na aprovação dessas normas, que com certeza é importante e fundamental para o nosso país. E não apenas para um setor, algumas críticas dirigidas ao setor automotivo, não, é uma norma universal para todos os setores com regras gerais como foram expostas e, portanto, fundamental para que um país moderno, nós temos que saber que a economia ela tem momentos de grandes prosperidades, mas tem momentos de crises e isso é ciclo. Então, esse mecanismo ele é fundamental do nosso ponto de vista no sentido de proteger emprego nessas fases de crise que toda economia passa de vez em quando. eu diria também que ele é extremamente importante mesmo no curto prazo do ponto de vista de governo nesse momento de necessidade do ajuste fiscal que nós entendemos também mas como foi demonstrado é um mecanismo pró-ajuste fiscal. Eu acho que esse é um registro extremamente importante. Para o trabalhador eu diria que a grande vantagem ali naquela conta foi mostrado a diferença pró-ajuste fiscal do PPE versus o lay-off ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. No lay-off gente, o funcionário ele fica 100% do tempo em casa. Isso não é bom do ponto de vista do trabalhador. No PPE ele tem a possibilidade de estar ajudando a ultrapassar a crise mas estar trabalhando também. Eu acho que esse aspecto foi pouco debatido na sociedade nesses últimos meses mas eu reputo como de extrema importância. Para a empresa nenhum empregador gosta de perder o seu empregado especialmente aquele qualificado. a qualificação gente é fruto de um investimento em treinamento em qualificação e o que nós precisamos é manter a produtividade mesmo no momento de crise até para se preparar para o momento seguinte que a crise passa como essa que nós estamos vivendo vai passar e nós precisamos para esse momento de recuperação ter o maior número possível de trabalhadores qualificados já para ajudar a empresa e a economia a sair da crise. Quando pensamos em economia brasileira eu digo o seguinte o nosso setor hoje o setor automotivo passa por uma crise eu costumo dizer que é uma crise absolutamente momentânea se não fosse momentânea as associadas da nossa entidade não estariam mantendo bilhões e bilhões de reais de investimentos previstos até 2018 não houve cancelamento de um centavo de investimento por quê? porque nós sabemos que esse momento é o momento não é o panorama que nós temos aqui o nosso setor continua não só investindo como melhorando seus produtos modernizando fábricas construindo novas fábricas e nós vamos continuar investindo sem dúvida aqui no no país e nós achamos que para garantia desse futuro o PPE é um instrumento também fundamental por quê? qual é o momento que nós passamos hoje com essa queda de vendas que acaba repercutindo na produção é o nível baixo de confiança do nosso consumidor brasileiro ora e qual é o principal fator de redução desse nível de confiança do consumidor é o medo de perder emprego gente então o PPE como instrumento de proteção ao emprego e nós aqui aceitamos inclusive que haja garantia de emprego para esse esses funcionários forem incluídos no PPL estão garantia de emprego não somente pelo período do PPE mas também por um tempo adicional gente este na minha visão é o programa que pode dar junto com todos os lançamentos que o ministro se referiu plano safra plano safra da agricultura familiar programa nacional de exportação na minha visão o PPE é o começo do ponto de inflexão desse baixo nível de confiança do consumidor e por isso que eu queria agradecer de novo o ministro e de novo pedir para o senhor levar o nosso agradecimento à presidenta Dilma pela sensibilidade na adoção do programa muito obrigado gente nós queríamos consultar se os demais representantes dos ministérios que constituem o comitê gostariam de se manifestar o ministro interino da secretaria geral ele quer que a gente já abra para a imprensa a fim de que eles possam formular as suas perguntas perguntas colegas Jocão da Brasil da TV Globo bom dia a gente leu aqui que o prazo máximo para adesão ao programa é de um ano eu gostaria também de saber se existe um prazo mínimo de qual seria e eu gostaria de uma tradução sobre esse índice quando uma empresa chega nesse índice significa o que esse 1% esse 1% é o que exatamente como é que a gente mensura que a empresa que chega nesse índice ela está de fato passando por alguma dificuldade econômica financeira e por fim uma última pergunta a empresa também vai ter que comprovar a dificuldade econômica financeira com faturamento dados de faturamento ou não obrigada eu queria convocar aqui o o Arnaldo para que ele pudesse responder essa pergunta estamos escutando bom dia Arnaldo Lima Ministério do Planejamento em relação a primeira pergunta no que diz respeito ao tempo mínimo a gente não estabeleceu nenhum tempo mínimo mas a gente sabe que o acordo coletivo em média ele dura 4 meses e está condizente com os primeiros 6 meses que a empresa solicita podendo ser prorrogado e essa análise ela vai ser feita pela Secretaria de Política Pública de Emprego sobre a condição de dificuldade situação de dificuldade econômica financeira no que diz respeito ao artigo 2º da MP o que a gente está definindo é justamente esse índice de emprego por quê? o índice de emprego ele é um índice que reflete tanto a economia de uma forma geral como a situação de dificuldade financeira da empresa então a empresa tem que ter dificuldade econômica e financeira econômica a gente sabe que esse índice ele queria estar na mediana entre o ponto da crise de 2009 e esse ponto atual então o ponto intermediário daí que se estabeleceu esse índice o que significa isso? que é a diferença entre a admissão e demissão sobre o total de trabalhadores que a empresa tinha 12 meses 13 meses antes de entrar de fazer a solicitação então quer dizer que ela não está expandindo demais o seu estoque de trabalhadores porque se estivesse fazendo isso ela estaria com uma saúde financeira não tão privilegiada o senhor pode dar um exemplo uma empresa que tem 10 trabalhadores então é uma empresa que tem 100 trabalhadores se ela tiver admitindo 10 trabalhadores e reduzindo 9 na média ela está com 1 sobre o total de 100 então ela estaria elegível ao programa só que na média de todos os setores a gente sabe que esse número hoje infelizmente é um número que ele está no saldo positivo o que leva em conta que as empresas não precisam demitir para entrar no programa mas a gente sabe que elas já enfrentam dificuldade de emprego então na prática as empresas que acessam o layoff elas também já estariam elegíveis na média não quer dizer que todas todas as empresas de todos os setores estariam ela tem que observar esse índice e esse índice ela estaria com um negativo logo ela estaria elegível elegível porque ela estaria com um negativo é abaixo de 1% positivo só queria complementar bom dia Laudemir da Secretaria Geral da Presidência da República Joconda o que eu queria salientar aqui da importância que é o seguinte o que nós queremos nós queremos que as empresas que ainda estejam gerando empregos líquidos pouco é 1% mas que ainda estejam gerando empregos possam aderir ao PPE ou seja nós queremos oferecer o PPE antes que as empresas demitam antes que ela entre numa rota negativa obviamente para aquelas que já estão numa rota negativa como o exemplo que o colega citou de ser negativo essas também se quiserem podem aderir mas o nosso foco é isto ou seja é aquilo que o Moan que o Luiz Moan aqui da Anfávia citou nós imaginamos que há muitas empresas que acreditam no país que acham e entendem que nós estamos numa retração temporária e para enfrentar essa retração temporária elas não querem demitir porque elas querem manter os seus empregados querem manter a sua força de trabalho em especial aquela força de trabalho que elas levaram muitas vezes anos ou meses qualificando de modo que assim que a economia retomar o seu crescimento essa força de trabalho já esteja ali instalada e rapidamente essas empresas possam retomar e o segundo aspecto que esse é um critério absolutamente universal claro objetivo e que já existe e que já é utilizado inclusive em outras em outras políticas então essa declaração de emprego desemprego de geração líquida esse indicador é dado pelo Caged ou seja universal todo mundo já conhece são declarações que todas as empresas todos os ramos todos os setores já fazem são dados conhecidos transparentes para os trabalhadores para os empresários então nós achamos que esse critério ele traduz também a dificuldade econômica financeira da empresa ou seja a geração líquida dela de empregos reflete também a sua condição econômica e a partir daí um critério muito objetivo fácil a gente possa rapidamente analisar os pedidos de adesões que serão remitidos e obviamente todo o pedido de adesão ele nasce por excelência do acordo coletivo entre as empresas e os seus empregados entre as empresas e os seus sindicatos então essas que são as nossas duas grandes questões um o acordo coletivo primeiro e o outro um critério estável objetivo claro transparente que já existe de conhecimento público para a adesão próximo bom dia Marcela da Reuters eu gostaria de saber se você já tem uma estimativa de quantas empresas poderiam solicitar adesão nesse momento a partir desses critérios e qual seria o impacto disso para o FAT obrigada você quer saber o impacto que geraria o volume de adesão o programa ele não tem ainda não temos uma previsão porque é um programa que está iniciando mas o foi feito aí uma um cálculo uma estimativa em que se levou em consideração que o programa atingisse 50 mil trabalhadores esses 50 mil trabalhadores teriam um custo para o seguro-desemprego no valor de 100 e isso levando em consideração os 12 meses nós teríamos um custo de 112 mil reais milhões de reais levando em consideração o salário básico de 2.500 reais o que seria um custo menor do que se esses 50 mil trabalhadores fossem demitidos seja esta causa e fosse buscar o benefício do seguro-desemprego que importaria num custo de 259 milhões de reais nessa hipótese outra vantagem é que o governo como pelo fato de os trabalhadores continuarem no emprego continuarão as contribuições as contribuições continuam sendo recolhidas que dá mais um que daria quanto é que seria 181 milhões de arrecadação decorrente das contribuições então é um programa que responde às necessidades já foram aqui colocadas altamente positivas dada quase a unanimidade da sua aprovação e representaria uma economia para o governo esse cálculo aqui foi para 12 meses 6 meses essa apresentação consta daquela pasta que foi enviada a vocês aí no começo tem um quadro no final que tem isso que o ministro acabou de falar mais perguntas gente microfone aqui na frente gabriele tv band eu queria pedir para o senhor ministro da área econômica pudesse comentar de que forma e em quanto tempo isso poderia ser acrescido a economia e ter uma recuperação rápida diante dessa crise e se além desse programa há alguma nova medida que pode ser como benefício ao trabalhador nos próximos anos várias políticas ativas no que diz respeito a geração de emprego qualificação profissional e vários desses programas objetivam ampliar o mercado do trabalho nós temos com relação ao ministério do trabalho e emprego um dos programas é sobre aprendiz o aprendiz ele que é na maioria dos casos determinado por lei a obrigatoriedade do empregador contratar nós estamos aqui com um projeto criamos um fórum nacional com a participação das centrais sindicais confederações patronais sociedade civil organizada em que o objetivo é colocar até o final do próximo ano um milhão e setecentos mil aprendizes no mercado de trabalho isso levou-se em consideração primeiro o cumprimento da lei segundo os resultados dessa inserção 85% dos aprendizes que ingressam no mercado de trabalho permanecem no mercado de trabalho e 68% deles continuam na própria empresa criando aí uma fidelização que é muito importante e temos vários outros programas que são por exemplo temos aí recursos do microcrédito produtivo acompanhado que só no ano passado nós aplicamos 12 bilhões de reais e outra tanto está previsto para esse ano que vamos oferecer paralelamente a todos os cursos de qualificação no sentido de que esse empreendedor individual pelos números que nós temos da sua vocação como empreendedor nós vamos oferecer também recursos para aqueles que querem entrar no setor empresarial e nós temos recursos também de outras áreas além da campanha que estamos desenvolvendo que primeiro ela com a adoção da fiscalização eletrônica nós ampliamos e muito a capacidade de fiscalização dos nossos auditores na medida em que hoje ele hoje não antes ele teria que sair do seu local de trabalho e buscar empresa e a empresa teria que ir lá várias vezes no órgão do Ministério de Trabalho e Emprego nós acabamos com essa necessidade com a fiscalização eletrônica e o auditor pode acionar concomitantemente 100, 200, 300 empresas o que vai gerar esse ano um acréscimo de arrecadação de 2 bilhões e 500 mil reais um outro programa também que contempla que é a questão do trabalho informal nós estamos numa grande campanha de formalização do emprego estimados aqui no Brasil nós contamos com em torno de 14 15 milhões de trabalhadores informais e foi possível essa campanha também com a adoção da fiscalização eletrônica que conseguiu fazer cruzamentos e levantar regiões setores que praticam muito o trabalho informal já expedimos um milhão de correspondências e esse programa também vai render ao Ministério ao Governo mais 2 bilhões e meio de reais em arrecadação são vários programas nós temos aqui uma gama de programas todos eles objetivando diante dos desafios que nós temos pela frente de melhorar a qualidade do emprego e a qualificação profissional o Pro Jovem Trabalhador está o programa está já pronto e esperamos restabelecer agora no segundo semestre e isso tudo vem ajudar na melhoria da qualidade do emprego e na inserção desses setores importantes da sociedade e um grande programa que nós temos que vai auxiliar enormemente é a Universidade do Trabalhador que vai alcançar através do sistema de educação à distância milhões de brasileiros especialmente os dos excluídos esses que estão lá fora de toda possibilidade de se inserir nesse mercado de trabalho esse modelo capitalista e através da preparação somados aí as políticas desenvolvidas pela economia solidária que é pouco às vezes lembrado mas é o mais importante setor do nosso ministério porque busca exatamente aqueles que estão lá totalmente fora excluídos esquecidos são 52 milhões de jovens no Brasil e que nós quando falamos em jovens lembramos só de estudante isso é minoria a maioria está lá precisando melhorar a escolaridade melhorar a qualificação profissional são medidas todas somadas elas vão criar condições da retomada da capacidade de qualificação de fazer com que nós possamos restabelecer aquilo que foi o grande ganho desses dois governos que foi a geração de emprego melhoria de salários e com isso somados aos investimentos que aqui o próprio Moan colocou da confiança de que nós teremos um restabelecimento e a confiança é positiva nós estamos vivendo um momento de discurso altamente negativo o que nós vamos estar vivendo é uma crise política que querem fazer com que as pessoas possam crer que nós não temos condições de recuperação mas os fatos concretos esses mostram e nós esperamos somados aqueles que gostam do Brasil aqueles que querem um Brasil melhor mais justo todos empresários e trabalhadores a gente vai construir programas ações positivas para que a gente somados todos esses programas possamos contemplar os nossos objetivos no que diz respeito a retomada do crescimento econômico como reforçando o que o Luiz Moan falou as empresas precisam acreditar que haverá uma recuperação da economia por isso que elas querem manter o seu emprego porque uma vez retomada a confiança ela reestabelece sua produtividade e ela também lucra mais com isso então a gente a economia é movida por expectativas as expectativas do Banco Central que são colhidas perante o mercado financeiro já apontam alguma recuperada no quarto semestre no quarto trimestre a gente está trabalhando para que seja no terceiro então o que a gente acredita é no setor empresarial você tem que estar à frente da curva de oportunidades e uma oportunidade nesse sentido é manter o seu emprego é investir na qualificação do seu trabalhador para que você tenha uma maior produtividade então acho que a gente acredita que tem uma relação direta e as empresas que acessarão esse programa são empresas que contribuirão para o crescimento econômico expectativa expectativa em relação ao termos de beneficiários ou valores como o ministro reforçou aqui no cenário comparativo comparando o PPE com o seguro-desemprego o PPE é mais barato na exposição de motivos da medida provisória a gente é obrigado a fazer pela lei de responsabilidade fiscal estimativas então as estimativas levam em conta o ano de 2015 e o ano de 2016 quando o programa termina juntando os dois dá por volta de 100 milhões são 29,7 em 2015 e 67,9 em 2016 a publicação das normas que deverá acontecer amanhã já os empresários estarão aptos a fazer desde que precedendo a esse pedido devam fazer o acordo coletivo específico com os sindicatos dos trabalhadores Bom dia ministro Vanderson Lima do Valor Econômico a gente sabe que o PPE é objeto de medida provisória que está no Congresso o Congresso vem em dificuldades na sua relação com o governo queria saber para quando que o governo espera que a medida provisória esteja aprovada e qual vai ser a estratégia para que ela não seja desfigurada no Congresso como aconteceu com outras medidas provisórias que tramitaram este ano Obrigado Eu creio que dada a aprovação quase que unânime dos setores mais interessados que são os trabalhadores e os empregadores nós não teríamos nenhuma dificuldade uma vez que os senhores parlamentares eles têm acessibilidade de que se tratando de um projeto dessa monta dessa importância não cria nenhuma dificuldade a presença e a participação efetiva tanto dos empregadores como dos trabalhadores na negociação do diálogo com o Congresso Nacional vai ajudar eu creio que facilitar enormemente a execução deste que é um programa que como eu disse ele tem uma aprovação muito grande mais alguma pergunta obrigado Obrigado